Eu já falei muito de mercado sobre SUV, mas precisamos abrir o olho, porque o mercado de picape está extremamente bombado aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma grande marca chinesa que entra no país com quase fábrica própria e já assusta muitos dos concorrentes que estão aqui há anos. Hoje nós vamos falar da Great Wall Motors e muito mais, nós vamos falar de uma de suas submarcas que é especializada apenas em picapes. Então senta aí, relaxa, aperta os cintos e vamos na aventura com Fórmula Turbo. Apesar de ter chegado recentemente ao Brasil, a Great Wall Motors conhecida por GWM já é sucesso em vários países lá na Europa, Ásia e na América Latina. E a picape média chamada Power que está chegando por aqui é super elogiada pela sua robustez, é o que nós esperamos, luxo, segurança e conforto. Com nomes bem engraçados, porque serão chamadas de Power P alguma coisa, a linha Power não é montada em um monobloco, mas sim montada sobre um chassi com suspensão multilink independente e Atos de alta resistência. Ela é um pouquinho maior inclusive que a Ranger que já temos por aqui, simplesmente com 5,36 metros de comprimento, 3,23 metros entre os eixos, 1,88 de largura e também de altura. Pesa aí por volta de 2.77 kg e carrega incríveis 1.130 litros de bagagem na sua caçamba. O estilo dessa picape é demais e o visual impõe um respeito frente a todas as suas rivais, não veio para ficar de cara baixa. Na frente temos duas opções de grade, uma preta para as versões de entrada e outra totalmente cromada que chama bastante atenção. Você é desses que gosta de chamar atenção com o carro? Todo o conjunto óptico dianteiro é em full LED adaptável. Nas laterais ela conta com molduras dos vidros e maçanetas também cromados. O rack do teto é em alumínio e belas rodas de 18 polegadas calçam essa picape com acabamento já diamantado. A traseira também não poderia deixar a desejar. Com maçanetas cromadas e lanternas lindíssimas. Também em full LED, no geral ela agrada bastante. No exterior a GWM vende a Power com duas motorizações. A primeira é um motor 2.0 turbo diesel. Eu já falo para vocês, eu sou muito fã do diesel. Com até 160 cv, o que eu esperava um pouco mais. Agora 40.8 kg de torque, o que já é considerável para esse motor. Associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8. Você escolhe. A tração é sempre nas quatro rodas, garantindo desempenho e consumos excelentes. A segunda opção já era um motor 2.0 turbo, agora a gasolina. O que eu já não sou tão fã, com injeção direta de combustível, porém já somando os seus 250 cv e perdendo um pouco no torque com 38 kg. Todos esses acoplados a uma transmissão automática de 8 marchas e também tração nas quatro rodas. No Brasil, a Great Wall Motors trará apenas veículos eletrificados. E a picape será híbrida, utilizando o mesmo conjunto num carro que já falamos aqui no canal. O Aval H6 GT, um motor 1.5 turbo a gasolina, associado a um motor elétrico plug-in, que no total são brutos 393 cv de potência e 77.7 kg de torque, distribuído nas quatro rodas. O Brasil, inclusive, será o primeiro país a ter e fabricar a Power com a motorização eletrificada. E a picape será exportada daqui para outros países. E é nesse momento que eu trago aquela máxima. Sai a Ford, sai outras empresas, nós não precisamos brigar. O país é fértil, outras entrarão porque é apenas uma estratégia global delas. O que for melhor para fabricar e lucrar, elas vão para lá e depois, enfim, importam e exportam entre elas mesmas. O grande destaque da Power híbrida brasileira será a sua autonomia. Aperta os cintos, se sente, você não vai acreditar. Simplesmente mais de mil quilômetros com uma carga e tanque completos. Você consegue imaginar uma autonomia de mil quilômetros? Agora, vamos para o interior, que com certeza impressiona e é superior a todas as suas rivais vendidas aqui no Brasil. O acabamento, já sabem, couro de ótima qualidade e toda a parte superior do painel e portas são suaves ao toque. O espaço interno também é muito bom, acomodando cinco adultos com muito conforto. É só você ver as imagens. A lista de equipamentos se prepara é impressionante, incluindo chave presencial, teto solar, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memórias e aquecimento, seletor de marchas em estilo de joystick, freio de estacionamento elétrico, seletor de modo de tração, carregamento de celulares por indução, climatização digital de duas zonas, volante multifuncional e painel digital de 12.3 polegadas totalmente completo. Gostou? Vamos mais! A multimídia é repleta de funções, como conectividade para Apple CarPlay e Android Auto, ambos sem fio, o GPS integrado e o sistema de câmeras é o famoso 360 graus. Além disso, a picape chinesa vem carregada de tecnologia e equipamentos que colocam em pé de igualdade com a nova Ford Ranger, que nem chegou no Brasil ainda. Mas, a Power já é conhecida como a mais sofisticada da categoria. A Power também oferece itens como controle de tração e estabilidade, sete airbags, freios a disco com ABS nas quatro rodas e itens que só a Amarok V6 entregava no Brasil. Ainda temos alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, sistema de câmera 360 graus, como eu já falei, mas eu não disse que alerta de ponto cego, acionamento de farol alto automático, leitor de placas, piloto automático adaptativo com função Stop and Go e assistente de correção de faixa. Agora com alerta de mudança de faixa. Vai brincar, ela é muito completa. Além de completa, muito atraente e com inovações que farão ser pioneira no país. A motorização híbrida, a nova Power tem tudo para se tornar um grande sucesso aqui no Brasil. Mas não podemos esquecer, uma grande barreira, a cultura que é meio contra os carros orientais, chineses, coreanos, entre outros. Agora, um outro atrativo que tem e fará o fato é a produção nacional, o que impulsiona vendas, tá bem? E garante mais confiança à montadora. Nós da população sabemos que qualquer problema é só mandar ele para São Paulo ou qualquer outro estado e pode ser resolvido. A produção nacional, a picape também terá um preço mais em conta, comparado, é claro, a outros modelos importados. A Power já foi confirmada pela própria GWM aqui no Brasil e o modelo chegará em meados de 2024, já com produção nacional, prometendo ter um custo-benefício melhor. E até mesmo, né? Tentar roubar vendas da Fiat Toro, o que eu sou super a favor. Em termos de preço, a Power deverá custar aí em média entre 280 e 300 mil reais no mercado nacional. Mas nós sabemos, precisamos tatear um pouco para saber como é que isso vai acontecer de fato. Agora, a pergunta que não quer calar é, você compraria um carro chinês ou coreano? Me fala aqui nos comentários. Me diz também se você é a favor da eletrificação das frotas, esses carros elétricos, vem para melhorar nossa vida ou é só mais uma dor de cabeça que teremos por aqui? Gostou do vídeo? Deixa seu like e compartilha com mais um amigo apaixonado pelo mundo automotivo, assim como eu e você. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive, te vejo amanhã.